Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aqui a como desativar o modo de economia de banda, economia de internet, na sua TV AOC Roku. Se acaso você utiliza uma internet sem limite de dados, esta opção pode estar ativada e pode estar interferindo na qualidade dos seus aplicativos. Ele vai demandar de menos banda para os seus aplicativos, tá pessoal? Então, com esse sistema desativado, você vai conseguir utilizar os seus aplicativos sem problema nenhum. Então pessoal, primeiramente na tela inicial, nós vamos entrar aqui na opção de configurações, aperte com o botão OK e aperte aqui com o botão OK novamente em rede. E aqui pessoal, você vai vir nesta última opção aqui, economizar largura de banda. Está ativado, tá pessoal? E poupará a largura de banda da rede. Então, vamos desativar esta opção. E beleza pessoal, agora não vai estar mais economizando os dados da sua internet Wi-Fi. Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.